Leão, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você prefere encontrar pessoas que sejam parecidas com você, mas não se torne intolerante, você precisa escapar mentalmente e sair da rotina ruim para preservar sua forma, algumas opções inesperadas para o futuro já estão abertas para você, esteja aberto ao que acontece e não deixe que as oportunidades passam. Por você, você se sente cansado e isso é um sinal de que está exagerando, descanse, você estará sensível demais para fazer julgamentos reais sobre os eventos que se desenrolam, não se force a agir com severidade, você achará mais fácil do que o normal ser racional em relação às coisas, agora é a hora de começar uma dieta ou abandonar um mau hábito. Humor, ser útil aos outros lhe dará grande satisfação, não faça isso com relutância, isso não é coisa sua, você projeta seus próprios desejos nos outros, este não é o momento ideal para se envolver em controvérsias. Agradar aos outros lhe dará satisfação, não reclama enquanto estiver fazendo isso, isso não é da sua índole. Amor, a força de suas convicções impressiona as pessoas mais próximas a você, mas não se comporte como um tirano. Abra espaço para a opinião de seu parceiro e para o diálogo com os outros, não importa quem sejam. Hoje será difícil reprimir seus sentimentos de amor, dessa forma, poderá fortalecer seu relacionamento com seu parceiro. Sua ousadia é um bom presságio, você terá de lidar com os problemas emocionais de seu parceiro. Você não é necessariamente o culpado, não leve tudo ao pé da letra. Concentre-se em sua capacidade de manter a calma, dinheiro, sua criatividade está favorecida. Você estará muito inspirado para encontrar mecanismos de gerenciamento que simplificarão sua vida. Poderá conduzir seus negócios com tranquilidade e terá a paz de espírito necessária para trabalhar nos detalhes. Atividades muito diferentes o aguardam. Você não ficará entediado, mas tenha cuidado com gastos impulsivos. Trabalho Verifique os fatos antes de embarcar em um novo projeto. Não assine nada hoje. As oportunidades estão ao seu alcance. Seja flexível e tolerante para usar as chances a seu favor. Revisões parecem automaticamente necessárias. Não prevarique desnecessariamente. Você sabe o que ainda precisa ser feito. Tenha um bom dia leão. Até amanhã.